Maracujá 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 não é bonitinho? 2 minutos e 23 Nosso galimento foi de 7 e 23 O semelho foi de 23 A gente chegou A uns 56 por aí Fraco do olho é sem a mão É, mas vai ser fraco que dá ali perto da subida Fraco vai na subida? Fica para trás É, e fuleiro é o que? Fuleiro comigo não pedala Então o Luiz não vai não pedalar mais Luiz é fulano Vou tirar o fuleiro e vai ficar pouco Vai ficar pouquinho, só dá 2 ou 3 né Se der Se der Pra cá Pra cá não tem que sair pra entrar Rapaz Vambora, chama esse aí Ei 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 porcaria Carlinhos, Carlinhos tem o capacete Carlinhos Carlinhos não quer gastar o capacete Carlinhos 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 E teu pai é? Inácio Da Vila Palmeira Da Vila Palmeira Esse aqui é teu tio? É, meu tio Esse aqui também é teu tio? Meu tio Meu tio Meu tio Meu tio Meu tio Então tu já sentou no colo de todos eles não foi? Não Não, como não? Ele já sentou no teu colo Inácio? Ele disse que era teu filho Só quando era Ah, ele não tá pequenininho Agora já tá querendo Eu sou o teu filho Eu vou